O SUCESSO DA NETER Tu me abandonaste no pior momento da minha vida A única vez é tudo que disse Tu me abandonaste E tu pura e simplesmente fizeste o contrário Tu ainda não sei o que é pior Eu não sei o que é pior Se pura e simplesmente tu tens me feito Tu tens me feito Não chores mais, meu amor Eu tô a ligar pra ti Minha família abandonou E sou aí, eu vi Erro grande Uma discórdia que eu cometi E quando vês a ligação Amor ligar pra mim Só do quanto lutei Por um trino matei Porque deu daí Foi comigo Me facultou o que precisei Quantas ofensas escutei Coisas que de ti Eu nunca esperei Só trouxeste mago à minha vida Não sei tantas Nem sei como é que superei Não pegue sem desculpas Xala 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 Xala